Oi, tudo bem? Sou o professor Ney, Colégio Santa Monica da Unidade de Taquara. Vim trazer para você um desafio de trabalhar ritmo com o nosso corpo, para fazer som com o nosso corpo. Vamos tentar? E isso eu vou linkar com uma música. Você vai ter que fazer uma batida no seu corpo com a música. Vai ser mais ou menos assim. Vou bater palma, bater no peito duas vezes, na costa uma, duas, três, quatro, uma, duas, volto a bater palma. De novo. Ok? Vamos tentar? Você vai conseguir. Vamos para a música? Vamos para a música. E assim você vai. Lave uma mão com a outra, faça a música com esse ritmo, toque com seu corpo e participe em família. Chama todo mundo para participar. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Professor Ney, na Unidade de Taquara. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.